Fala pessoal, sou o Bob Marques. Galera, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como descobrir se o Pokémon GO foi lançado para Android ou não, tá? Pro pessoal parar que se expula-pula de live, o pessoal ficar sem saber, ficar toda hora clicando pra saber se aquela live tá rolando, que realmente vai lançar, falando que vai lançar daqui duas horas, vai lançar quatro horas outro dia. Então é bem simples, tá? O tutorial de como vocês descobrirem se já lançou o Pokémon GO pra Android ou não. Eu vou deixar aqui embaixo, nas descrições pra vocês, o link do Pokémon GO original, tá? Pra vocês. Então quando vocês clicarem, ele vai te mandar diretamente pro Android pra essa tela, tá? Ele vai te mandar pra essa tela do Android. E aqui então, ele já vai te mostrar, ó, este item não está disponível em seu país, ou seja, ele ainda não lançou. Como ele não lançou, ele vai ficar desse jeito. Então quando você tiver curiosidade, dá pra vocês simplesmente, é que essa versão aqui do Google Play não tá deixando. Mas tem uma versão do Google Play que dá pra você clicar aqui do lado, ele faz ele virar uma lista de favoritos, né? Lista de coisas que você gostaria de comprar. Então vocês clicariam aqui do lado e ele já ficaria armazenado dentro do seu Play Store. Aí vocês viriam aqui do lado, passaria o dedo aqui do lado, subia tudo e ia vir aqui, ó, lista de desejos. Quando vocês clicassem aqui, o Pokémon GO já ia estar aqui direto. Então quando vocês saíssem e tivessem com dúvida, ah, lançou o Pokémon GO, vocês entrariam aqui no Google Play e olhariam aqui na sua lista de desejos. Se por acaso a lista de desejos no seu aparelho não tem, é só vocês clicarem nesse meu link aí que eu tô deixando aí embaixo que ele vai mostrar pra vocês então o jogo oficial, tá? Então quando vocês chegarem aqui, aí vocês vão saber, pô, lançou, não lançou. Aí vocês não precisam ficar nesse desespero que o pessoal tá... Tem gente que tá ficando sem dormir pra VK ver na live, pra saber se lançou pra ele ir lá. Cara, se você entrou aqui e ele estiver não disponível no seu país, nem precisa perder tempo indo de canal em canal, olhando live por live, na esperança de não, quando ele mostrar que lançou na live dele, realmente lançou. Não precisa, cara. Você tá com dúvida? Vai lá, olha direto no Google Play. Se ele tiver o download, beleza, lançou. É só baixar e começar a utilizar o game, se não, paciência. A gente tem que esperar, beleza? Abaixar um pouco esse hype do pessoal que não sabe, às vezes, essa dica super simples que eu tô dando pra vocês e assim o pessoal fica mais de boa, né? Continuar jogando seu game lá. Ou será que lançou Pokémon GO? O cara só vai lá no Google Play, olha direto pelo meu link ou direto pela lista de desejos e consegue descobrir, beleza? Essa é uma dica simples. Quem gostou, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, escreve aí pra ajudar a gente e até mais.